Vamos dar os números aí. Peraí, peraí. Lá não vão participar? Lá não vai? Tem ser idade, não. Essa agulhazinha, olha a força dele. A gente está com a agulhazinha. É verdade. Aí, vai ser. Ô, pra o Ville. Vocês também são racionais, animais, tudo e caralho. Já que doutores aqui, você se candidata? É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. Não, 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 não. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. Mas, você não tem? Eu não sei se eu tenho mais cara de ofenda. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. Aí, depois ele faz parte do circo, né? E, depois, tem de ver o outro, né? Só tem de ver o outro, né? Só tem de ver o outro. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. É, primeiro eu tenho mais cara de ofenda. Não tem de ver o outro, né? Eu vou fazer... Vamos, 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 vamos! É, como o médico diz que ela vai levar. Ela iria andar. Ou, se ele insistisse em levar ela, caminhar, incentivar o que é... Fazia as coisas que eu tenho. E eu ia recuperar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha sogra ficou 50 dias no hospital. Ela veio de um hospital de maca sem andar. Sem sair perto. Você... Mas a vontade! Não, ela não tinha vontade!